Música Olá Viva, muito bom dia, aqui estamos nos abridos mais uma edição da Nova Manhã edição então para esta segunda-feira, estamos a abrir mais uma semana, contamos naturalmente consigo e ficamos como sempre até às 10 nesta Nova Manhã de segunda-feira com então já o final da tempestade Stefani a passar pelo norte de Portugal e agora só mesmo a restar o vento e de que forma ainda no norte de Portugal. Vamos cumprimentar aqueles que vão fazendo connosco o programa todas as manhãs desde já ali no Estúdio 1 da Norte Litoral TV temos também a Diana Coelho, olá viva Diana, bom dia. Olá viva Rui, olá viva António, olá todas as pessoas que nos estão a ver neste momento e que nos vão seguir mais tarde. Hoje é segunda-feira, dia 10 e realmente a tempestade está a ir embora, ontem as coisas andavam assim um bocado piores mas hoje espero que as coisas se acalmem. É, eu acho que sim, agora a partir deste momento vamos ter com certeza um dia mais calmo, o sol até já vai brilhante mas atenção que a semana vai ser ainda de alguma chuva, embora com algumas abertas e a temperatura a baixar por exemplo hoje a mais baixa vai para os 4, 5 graus, portanto a temperatura mais baixa hoje também. Vamos cumprimentar-se lá em cima desde já também o António Ferreira, o nosso colega António Ferreira da Norte Litoral, da Norte Litoral, da Espósito de Serviços TV e agora perdi-me porque de repente reparei que não tenho ali uma imagem que vou precisar daqui a pouco. Mas o António aí está, em direto, Espósito de Olá Viva António, muito bom dia. Bom dia Rui, bom dia Diana e bom dia também a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma nova manhã no início de semana, a quem desejamos desde já a todos uma excelente semana. Foi como vocês disseram, Stephanie já passou, a chuva essa vai continuar durante a semana, com abertas como dissestes, mas ontem foi, e no início e também até durante a noite, foi muito complicado, apesar que nada há de especial a relatar o que é sempre bom numa altura em que se previam, porventura, coisas menos boas a acontecer, principalmente devido ao vento. É verdade, tivemos pelo menos uma noite com muito, muito vento, com muita, muita chuva e pelo menos aqui pela Pauva e também Vila do Conde com alguns cortes de energia, principalmente a partir das 23 horas, foi assim mais complicado em algumas zonas daqui da zona da Pauva do Verzinho e de Vila do Conde. Pois muito bem, vamos lembrar as farmácias de serviço para hoje, estamos a arrancar uma nova semana, deixemos a Stephanie ou o Stephanie para trás e vamos lembrar que na Pauva do Verzinho de serviço temos hoje a farmácia Averumar. A farmácia de serviço em Vila do Conde é a farmácia Lusitana. Em Esposenda é a farmácia Gomes. E vamos também olhar lá para fora, vamos ver então para já, para já, para já a previsão do tempo, ela aí está para vermos, exatamente, já cá estamos a ver, 9 graus de temperatura neste momento, portanto a temperatura mais baixa do que nos últimos dias, 11 graus é a máxima prevista para hoje e mais logo voltamos a ter a chuva de regresso amanhã, mais um dia de chuva, depois volta a melhorar na quarta-feira, depois volta a chuva na quinta, enfim, vai ser assim uma semana sobe e desce, digamos assim, dia sim, dia não, com chuva, mas o frio esse a ficar por cá, o vento também para já nesta segunda-feira a ficar ainda com rajadas que podem por vezes atingir os 90 km por hora. Vamos também ver a previsão do tempo no que diz respeito às, precisamente, aos alertas, estamos com o alerta amarelo em todo o país, alerta laranja na costa, o alerta vermelho foi levantado cerca das 9 da manhã de hoje e é assim, digamos que, o quadro de alertas que temos para esta segunda-feira. Vamos também, como sempre, olhar lá para fora, ver imagens que nos vão chegar em direto, exatamente, lá de fora e vamos começar pela cidade de Esposente e, ora aí está, o céu muito cinzento e o sol a brilhar. É um contraste este entre, então, a cidade de Esposente com o sol, mas com o céu cinzentíssimo. Vamos até à póvoa de Varzim e aqui deste lado vamos ver que também há sol, o mar ali ao fundo, vejam as ondas do mar, há uma imagem mais aproximada hoje do que diz respeito às imagens da cidade da póvoa, vejam aquelas zonas brancas, são as ondas que se fazem sentir com o vento forte e o mar, assim, também encapelado, digamos, como se costuma dizer também nesta manhã de segunda-feira. Já vimos imagens de Esposente, já vimos imagens da cidade da póvoa com o mar, assim, desta forma. Vamos agora também olhar rapidamente as primeiras páginas dos jornais. Vamos à nossa revista de imprensa. E como somos a revista de imprensa pelo jornal Correio da Manhã, a fazer-se, então, primeira página com o risco de tragédia que deu ontem o derby e depois temos estas imagens do Estádio da Luz e aquela placa, digamos assim, da cobertura do estádio a cair, passando pela frente, logo ao tipo até do Correio da Manhã. Depois o grande destaque ao centro vai para o apagão nas receitas médicas, falhas graves no sistema informático. São os títulos de primeira página, então, no Correio da Manhã. Passamos para o Jornal de Notícias. Governo aldrabou as contas. Há indícios doentios de centralismo na gestão dos fundos comunitários. É, então, uma afirmação de Luís Pizarro. Temos também ali ao centro, exatamente, o Estado da Luz, que esteve à beira da tragédia. Passamos para o Diário de Notícias. Tribunais apenas conseguem cobrar 7,6% das dívidas das empresas e, depois, lá em cima, a tempestade de Stefani danifica Estado e adia a derby Benfica Sporting. Passamos também para o Jornal Público, feito também com o vento forte, o mau tempo que afetou aviões, comboios e adiou o derby. Lá em cima, o Governo elimina taxas pagas pelo comércio e facilita novas aberturas. Passamos também para a primeira página do Jornal I. Entrevista a Bagão Félix para o Governo. Tudo é matemática orçamental. As pessoas não contam. Há acusação, então, de Bagão Félix. Passamos para a primeira página do primeiro Jornal Desportivo que vamos visitar. O Record evitou-se uma tragédia. Tempestade fez voar chapas sobre as bancadas. O jogo é amanhã, se a vistoria aprovar hoje a cobertura. Quaresma está legal. Quem o diz é Pinta Costa. É outro dos títulos lá embaixo, na primeira página do Jornal Record. Passamos para o Jornal A Bola. Evitou-se uma tragédia. Mário Figueiredo, presidente da Liga de Clubes, elogia a atuação das forças de segurança. Benfica Sporting adiado para amanhã. Nova data para o derby sujeita, no entanto, a confirmação. Lá em cima, o Dragão meteu dó antes de meter mais dois golos. E, por último, para fecharmos esta nossa revista de imprensa, vamos ao jornal O Jogo, feito com a primeira página feita com o jogo de ontem, entre Porto e Passos Ferreira. Dragão, Espicaça, o derby. Portistas esperam decisão lisboeta no segundo lugar da primeira liga. Jardim cozinhou surpresa para Jesus no jogo adiado por falta de segurança. Os títulos, então, de primeira página dos jornais publicados, então, esta manhã, no país, os jornais generalistas, também os jornais desportivos. Agora vamos à informação que vai chegar de Esposente e também da Póvoa de Varzinha e Vila do Conte. É a nossa informação aqui na Nova Manhã. O mau tempo em Esposente também se fez sentir com muito vento e o mar bastante alterado, não tendo, felizmente, trazido qualquer consequência grave, apenas algumas árvores tiveram que ser retiradas pelos bombeiros de Esposente. As torres ao filho ontem pareciam uma autêntica rumaria, com tanta gente a querer ver pessoalmente aquilo que a comunicação social tinha falado nos dias anteriores. Podemos dizer que a Proteção Civil de Esposente colocou sacos de areia para tentar atravar um pouco a fúria do mar, mas a situação continua muito complicada, seja para aquela zona, seja para outras do litoral do Conselho de Esposente. Ontem, cerca das 10h30, a GNR de Esposente, após diligências, conduziu às suas instalações duas menores de 15 e 16 anos, que haviam fugido de uma instituição de Braga. Uma das menores encontrava-se a viver na casa de um jovem em Vila Chais, Esposente, há já algum tempo, a outra de 15 encontrava-se fugida da instituição há alguns meses e vivia lá há poucos dias. Foram ambas conduzidas à instituição de onde fugiram. Resultados dos jogos de futebol dos clubes do Conselho, Campeonato da Associação de Futebol de Braga Pro Nacional, 22ª jornada, Marinhas 0, Porto d'Ave 1. Este jogo vai ter um resumo apresentado durante o dia de hoje na Esposente Serviços TV. Maria da Fonte 2, Esposente 3. Na divisão de honra, 19ª jornada, Pousa 1, Furjãs 0, Soarense 0, Vila Chá 0. Podemos desde já anunciar o derby conselhio para o fim de semana, para o próximo fim de semana, no próximo domingo, entre a Associação Desportiva de Esposente e o futebol com o de Marinhas, que vai ser interessante devido, para além de ser um derby, também temos que associar agora a vitória surpreendente que o Esposente foi conseguir a Póba de Lenhoso, frente ao Maria da Fonte, e o Marinhas, que tem vindo a perder nestes últimos jogos e, portanto, muito poderemos esperar deste jogo no próximo domingo. E de notícias é tudo. Muito obrigado, António, com as notícias que chegaram de Esposente. Nós vamos agora também ficar com as notícias da Póba de Varzim, que vão chegar, sim, no Vila do Conte, com a Angélica Santos. Bom dia, Angélica. Olá, viva. Muito bom dia. O mau tempo continua com alerta vermelho e laranja na costa portuguesa. Ao longo do dia de hoje, os efeitos da tempestade Stefani ainda se fazem sentir. A agitação marítima continua a afestigar a costa da Póba de Varzim e a trazer muita preocupação à zona de Goçadora e Estela. As barras da Póba e Vila do Conte continuam fechadas e o aviso da Proteção Civil continua ativo para os próximos dias. Durante o fim de semana, as marginais da Póba de Varzim e Vila do Conte estiveram fechadas ao trânsito, com precaução devido ao avanço do mar e das areias. O tempo instável continua durante toda a semana, com descida da temperatura prevista para a segunda-feira. Em Vila do Conte foram detidos os dois autores da burla das notas falsas. A notícia foi adiantada pelo Comando Metropolitano da PSP do Porto. Segundo as autoridades, um dos indivíduos é do Senegal e o outro é da Costa do Marfim. Foram ainda apreendidos 550 euros, um cofre e 16 maços de papel de notas negras, para além de várias embalagens com líquidos utilizados na falsificação. Os suspeitos abordavam as pessoas, mostrando os maços de notas negras que mergulhavam em água, fazendo aparecer as notas verdadeiras devido a um produto milagroso que as vítimas adquiriam. Grande parte de cada maço não continha notas, apenas papel sem qualquer valor. Os indivíduos vão ser agora presentes, a tribunal e ao serviço de estrangeiros e fronteiras. A nova direção do Leões da Lapa tomou posse no passado sábado, ao final da tarde. Depois dos dois primeiros anos de mandato, Pedro Casanova assume de novo a presidência da Associação do Bairro Sul até 2016. Pelo desporto, o Rio Ave empatou com o Aroca, a contar para mais uma jornada do campeonato da Primeira Liga. Os velocondenses faturaram por Ucra aos 36 minutos da primeira parte e só no final da partida sofreu o golo de igualdade aos 90 minutos. Com este resultado, o Rio Ave mantém o meio da tabela da Liga Zornzags. A jornada do fim de semana ficou marcada pelo adiamento do Benfica Sporting, devido a problemas com a cobertura do Estádio da Luz. O ciclista Paul Vairro Rui Costa terminou a volta ao Dubai na 15ª posição, a 48 segundos do vencedor, o norte-americano Taylor Finney. Rui Costa de Lambre Mérida concluiu as quatro etapas do pequeno tour do Médio Oriente, que serviu de preparação para o início da temporada. No seu Facebook, Rui Costa considera a sua prestação muito positiva e acrescenta que a apresentação oficial da equipa se vai dar a 16 de fevereiro em Palma de Maiorca, onde o ciclista Paul Vairro vai fazer a 2ª prova do ano. Ficamos por aqui, enquanto as notícias tenham um bom início de semana. Muito obrigado, Angélica. Boa segunda-feira. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia. Atualizamos todas as notícias e já estamos agora em direto com imagens que nos chegam do mar, mais concretamente da praia de Matosinhos. Reparem, estamos com a maré vazia, baixa mar nesta altura, mas muita, muita ondulação, ali junto ao Castelo do Canjo. Nada tem a ver com a ondulação de ontem à noite. Essa sim, era assustadora. Tivemos a oportunidade de ver algumas imagens, apesar de ser noite, aqui desta zona do Castelo do Canjo. Aliás, vimos ontem também, através dos serviços informativos dos telejornais, que esta zona estava precisamente também cortada ao trânsito, toda a marginal da Foz esteve cortada ao trânsito, como aconteceu também, aliás, na Palva do Varzinho e em Vila do Conde, onde as marginais, tanto no sábado como no domingo, ao final da tarde, estiveram cortadas ao trânsito. São imagens, então, em direto do mar. Antes de ficarmos a saber como é que foi, em tão mau tempo, em Esposento, vamos também ficar com a nossa colega, a Diana Coelho, que como sempre nos traz também uma notícia curiosa sempre, no final da primeira parte de cada nova manhã. Diana, o que é que tens para hoje? Olha, tenho uma notícia de um convidado fora de normal, num sítio turístico na África do Sul. Uma girafa entra no restaurante e superende os turistas da África do Sul. Isto, neste local turístico, é habitual, mas as pessoas não sabem. Neste sítio, os animais são mantidos soltos para que as pessoas possam observar os seus comportamentos. Portanto, as pessoas podem se deparar com leões selvagens, com girafas, mas que no fundo estão habituadas em andar no meio das pessoas. As pessoas é que não estão habituadas a ver os animais. Exatamente, e de repente estamos a tomar um pequeno almoço, ou a jantar, ou a almoçar, e aparecer uma girafa simpática, deixa cá ver se eu consigo ver as girafas. Ah, pois. Tem aqui uma senhora no computador, provavelmente está a ver a Norte Literal TV, e então depara-se com uma girafa que entra para o sítio do restaurante, ou do café, seja lá o que for. Pois, exatamente. Olha, e é engraçado... E eu vi muito sinceramente que se me aparecesse um leão à frente... Não, o leão é capaz de me ser muito agradável, agora uma girafa... Não, uma girafa é fofinha. Olha que o teto tem que estar bem alto, porque a girafa está ali meia curcovada, mas... Sim, sim, mas este sítio é próprio para as pessoas andarem, então, acho que eles são bem alimentados. Exatamente. Não vai a girafa roubar as torradas da senhora. Exatamente. Mas olha, é uma notícia curiosa para esta manhã. Ora, muito bem, e vamos lá, ficamos três na imagem, antes de fecharmos esta nossa primeira parte, estamos a ver imagens em direto também, então, da praia de Matosinhos, tal como eu disse ontem, e também no sábado, a marginal da pova de Varzinha de Vila, quando foi mesmo cortado ao trânsito, precisamente devido ao mau tempo e às ondas, vamos ter a oportunidade de ver algumas imagens no Jornal Litoral de hoje, precisamente de ontem, domingo, em que mostramos o mar com toda a sua força na costa portuguesa, desde Vila do Conde até a Goçadora, fizemos uma ronda, digamos assim, pelos locais junto ao mar para podermos mostrar também, exatamente, a espetacularidade das imagens. De qualquer forma, em Esposente, António, o fim de semana também foi, é claro, de alerta vermelho, não é? Foi, foi por um alerta vermelho também por cá, como não podia deixar de o ser, e realmente o mar muito alterado e próprio o rio também. Bem, ontem, durante o dia, as barragens debitaram menos um pouco, passaram de 600 metros cúbicos por segundo para 300, o que aliviou um pouco o caudal do rio Cávado, apesar disso, sempre muito alto, para o que é habitual. Quanto ao mar, realmente as ondas eram assustadoras, como dissestes, era bem verdade. Dizer que nas zonas que foram notícia, e principalmente as torres do Ofir, muita gente, como dissemos nas notícias, os portugueses realmente só gostam de ver tragédias, entre aspas, porque as pessoas iam todas lá perguntar se eram estas as torres que estiveram para cair ou estão em risco de cair. É engraçado que elas não pensam que se cair, elas estão lá, portanto, também estão sujeitas a sofrer essas consequências. Claro. Realmente é muito, não fazes ideia, aquela avenida que vai para o Ofir estava entupida, era muita gente que queria lá ver. Começou-se um dia de verão para ir para a praia, não é? Aproveitaram, aliás notava-se aqui mesmo na avenida, em Esposendo, que as pessoas faziam o circuito, era aquilo que nos dava a perceber, elas vinham até a Foz do Rio Cávado, também já agora a ver, a Foz do Rio Cávado, e ao mesmo tempo depois iam para o Ofir ver o que é que se estava a passar nas torres do Ofir. Realmente, não ajudavam em nada, felizmente que não foi preciso nada, e que pronto, a Câmara Municipal na sexta-feira, portanto, andou, como nós tivemos a oportunidade de mostrar na transmissão que fizemos em direto das três às cinco da tarde desde Ofir, colocaram uns sacos como um resguardo, sabemos que aquilo é provisório, mas pelo menos para tentar atenuar a fúria do mar, e que ontem ainda estavam, portanto, a fazer essa parte com que foram lá colocados, do resto foi tudo normal. Houve umas quedas de águas, de árvores, que os bombeiros de Esposendo, que somos aqueles que temos conhecimento, na zona de Forjãs, em que foram lá para cortar as árvores, na estrada, e pouco mais do que isso, felizmente, houve. As pessoas notavam-se que estavam com muito medo, as notícias realmente não eram as melhores, felizmente que não se confirmaram essas notícias, independentemente de muito vento, vento que, como alguns nos disseram, pessoas já de uma certa idade, que não se lembram de verem tanto vento seguido aqui em Esposendo. Aliás, como também durante o fim de semana alguns especialistas da meteorologia foram dizendo nas televisões, nunca aconteceu termos tantos eventos meteorológicos seguidos, isto só vem mostrar que realmente o clima está mesmo a mudar. É o vento forte, é a ondulação, todas as semanas há qualquer coisa que na meteorologia neste inverno tem acontecido, e a Associação Civil dizia precisamente para as pessoas não saírem de casa, principalmente ontem a partir das 6 da tarde e também na madrugada de sábado para domingo, precisamente devido, mas ontem devido à passagem da tempestade, Stefani, nós agora até já temos direito a tempestades com nome, que era uma coisa que nunca tinha acontecido, elas começam a surgir agora. E agora também se tu reparas na meteorologia, tem uma certa dificuldade em termos de concretamente dizer o quê, ou aliás, de ser uma previsão que depois se confirma, felizmente enquanto for assim, será muito bom, porque as previsões eram as piores e não chegaram a isso, mas para tu veres que tu ainda há pouco lendo e vendo a previsão para a semana, eu posso dizer que há pouco vi já ali que há um agravamento da temperatura, seja de vento e chuva, a partir das 0 horas da manhã. Portanto, é para tu veres, isto altera-se muito rapidamente. A partir da meia-noite podemos voltar ao alerta laranja e vermelho, porque vamos ter mais chuva, mais vento, outra vez a partir da meia-noite. Portanto, esta ligeira melhoria vai-se embora esta noite. Amanhã temos mais um dia de chuva, de vento, trovoadas, essas coisas todas. Depois, na quarta-feira, voltamos a ter o tempo a melhorar, para voltar a piorar na quinta e vamos tendo assim o tempo instável durante toda esta semana. Enfim. E só para te dizer que, segundo e não, teve o diretor do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que dizer que o tempo, como nós o conhecíamos, dificilmente voltará. Será sempre dentro desta lógica e se nada se fizer em termos do efeito estufa... Então, é para se agravar, para haver realmente estes extremos que ele explicou, que as diferenças de temperatura do ar dão origem realmente a estas depressões e que de ontem passou, mas ele também o disse que já estava outra ao largo dos Açores a iniciar, o que quer dizer que será esta que vem agora a seguir, que esta formou-se na costa do Canadá. Exatamente. Veio dos Estados Unidos para aqui, a Stefani veio passar férias à Península Ibérica. E pronto, olha, vamos em frente ao nosso programa. Afinal de contas, já estamos com 34 minutos depois das 9 da manhã. Vamos, antes de dar os parabéns aos nossos amigos facebookianos, ver imagens de um inverno diferente. É um inverno que nos chega, imagens que nos chegam em direto, são imagens em direto, isto não é uma fotografia. Há pouco vi ali a passar no rio, ou no mar, isto é o mar, a passar no mar precisamente alguma coisa que flutuava. São imagens em direto do sul da Islândia, é um glaciar na Islândia e a temperatura lá é de, apesar de toda esta neve, não é assim tão baixa quanto isso. Estão 4 graus abaixo de zero na Islândia. São imagens que nos chegam em direto, precisamente do sul da ilha, Islândia, este glaciar que estamos aqui a ver, aquelas montanhas ao longe, aqui o mar gelado, enfim, é bonito de se ver, uma imagem diferente, pelo menos aquela a que estamos habituados por aqui. E agora vamos com a Diana Coelho, dar os parabéns a todos aqueles que estão ligados ao facebook da Norte Litoral TV e estão a comemorar o seu aniversário. É verdade, olha, as pessoas que fazem ames, que estão a comemorar o seu aniversário aqui ligadas ao facebook da Norte Litoral TV, é então o Fernando Faria, a Marta Patinha, a Cidália Machado, temos também o Rui Pistana, a Maria José e por fim temos a Valentina Torres. Ora, aí está, e um beijinho grande para a Valentina Torres. E um beijinho de muitas felicidades também. Exatamente, a Valentina Torres, que é uma ex-locutora de televisão e atualmente está a viver em Dublin, nasceu em Barcelos, um beijinho grande para ela. E agora vamos ficar com os nossos amigos facebookianos ligados ao facebook, então, da Exposende Serviços TV com o António. E por Exposende estão hoje de parabéns a Cátia Torres, o Edgar Ferreira, a Joana Reis, a Alice Correia, a Clara Ribeiro, o Luís Miguel Faria, a Juliana Oliveira, a Bárbara Ferreira, o Eduardo Costa, a Rita Maciel, o António João Loureiro, a Laura Mansur, o Jó Figueiredo, a Ana Rita Forte, o Luís Pereira e também a Maria Cunha. Para todos eles, um excelente dia de aniversário, que se repita por muitos e longos anos, são os votos de toda a equipa da Nova Manhã. Ora, aí está, e a equipa da Nova Manhã que se vai despedir, então, desta nossa primeiríssima parte da Nova Manhã de segunda-feira. Estamos, assim, a abrir mais uma semana. Para aqueles que nos seguem em direto, nós vamos voltar já a seguir. Vamos, então, para já às despedidas com a Diana Coelho. Olha, queria desejar a todos um bom dia, apesar deste tempo não estar, assim, muito agradável, mas nós podemos fazer o dia como quisermos, não é? E para as pessoas se animarem, porque o bom tempo deve estar para vir, não para já, mas... Mas o dia vai chegar. É, mas o dia vai chegar, não vai ficar sempre assim. Tenho visto as pessoas sempre afelitas, com um mau tempo, até a ligarem, preocupadas umas com as outras, tenho assistido a várias coisas, mas acho que está tudo controlado. Temos que fazer por isso também. O mar vem cá fora, mas... E por isso é que a proteção civil, dizia ontem, às pessoas... Exato, a polícia marítima. Exatamente, também, para as pessoas terem cuidado. Com este vento é preciso ver o que é que há nos terraços, nas varandas, os vasos que às vezes estão bonitinhos em cima da varanda, mas com este vento podem cair... Exato, podem magoar pessoas. Exatamente, há que ter todo o cuidado do mundo com estas coisas e precaver-se algumas situações, precisamente no que diz respeito ao mau tempo. Muito obrigado, então, Diana, e até amanhã. Até amanhã. António. Até já. E até já. Desejar a todos uma excelente semana, aquilo que poderemos dizer. Começou uma semana com a nossa companhia, de certeza que será uma semana diferente. Por isso, contámos consigo amanhã, a partir das nove, e sempre atento, não se esqueça, esteja sempre atento ou atenta àquilo que se passa, seja na Exposente Serviços TV, seja na Norte Litoral TV, pois já sabe, as transmissões em direto podem surgir a qualquer momento. Um grande abraço e até amanhã às nove. Ora está, convido feito para que amanhã a marca encontre connosco, a partir das nove da manhã, contamos consigo. Para aqueles que nos seguem em direto, nós voltamos, já daqui a pouco ainda, até às dez, até já, ou até amanhã, consoante o caso. Transcrição e Legendas Pedro Negri